O canal do Seduca e do Recano Tô gravando mais uma partida aqui É o Rogério hoje Tá perigoso Sei não Sei não Matheus Deixou Rogério Deixou Deu sorte Deu nada Eu falei Isso é jeito Não é força O pessoal não acredita em mim Isso é jeito Não é força Mas tu dou bola Matheus Não vai dar capote no Matheus não Rogério Não vai dar capote no Matheus não Mas tem franguinho Vai ficar forte Matheus Capote tem que passar por mais na mesa E eu filmando E narrando O ganhador narrando Na praça Presidente É Não passa mais Quero mais tocar um pouco Pra pegar bem aqui ó É Você tem mais ovo Inventou Inventou Se aproximou a sério Matheus Matheus Olha o tal 11 aí Matheus O que aconteceu Matheus que tá fazendo de outro Não joga assim não O desandou do jogo Olha o doido Olha o doido Olha Matheus O cara te ajudando hein Olha o doido Tem quatro what hein Rogério? diminuiu um, diminuiu oito pra cá é, dá pra matar o cara de fora deu chance pro cara demais deixa demais da voz pra dar chance o senhor fala, deu chance depois não reclame, né? é, reclama não pode reclamar pra você agora jogou direito jogou direito, mas já tem, já que jogou direito, né? eu capricho ah, eu ajeitei meu jogo agora ajeitei você só mata essa dança o que é no recanto? 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 o meu, a boca é pra cá moço, agora não pode reclamar o que é no recanto? o que é no recanto? o que é no recanto? o melhor mesmo do recanto da Zema a mesma do Carlos Augusto novinha Carlos Augusto é, a vez do? Matheus Matheus é o Matheus de Souza é, o Matheus joga muito também o Matheus joga se brincar, Rogério tudo é assim é, Matheus mas aí não é assim, Matheus isso é jeito, não é força, Matheus vai dar certo vai dar certo agora ela se lhe fez de repente queira com o mar do pé de mar e o cara ô, Rogério o Rogério tá ficando cacado, matando fora não tem jeito nem respeito do adversário ele tem que ser respeito do adversário não inventa não, meu Deus não perde cai na boca cai na boca cai na boca não inventa não você é matado perto se você matar você é uma roupinha perdeu, Matheus olha, quatro minutos quatro minutos, dois segundos essa puxinha